Olá, boa noite! Estamos começando mais um Tópicos Quentes aqui no canal Fã Web TV, que é a sua dose diária da vida alheia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Finalmente, voltamos com os Tópicos Quentes e Bem Quente. Hoje é quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2018, gente. Último dia lá da Fazenda. Hoje termina, finalmente, aquele trem. E à noite, lá de madrugada, estarei eu aqui, firme e forte, gravando o vídeo e comentando todos os bafões que vai rolar lá no último dia, na final, né, gente? Na grande final. Mas agora, gente, o que resta é a gente saber o que está acontecendo, então, no mundo dos famosos com esses tópicos que eu separei sete. Olha, um mais quente com o outro. Lembrando, gente, que eu coloco a minutagem e junto dela também o link de cada matéria para você poder ir lá vê-la completinha, ok? Mas antes também eu já peço o like de vocês, que é muito legal para o crescimento do canal, do vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gente, gostou? Então se inscreva e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Então bora acender o fogo. Estava com saudade desse fogo, gente. A tocha olímpica da fofoca na tela para você. Gente, olha só, se der umas travadinhas assim, eu não sei, eu tenho que dar uma reconfigurada aqui nesse programa que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo, tá? Mas não é no celular de vocês, não. É aqui mesmo. Então, olha só, vamos lá começar porque o babado está quente, o babado está forte e eu fico pensando assim, tem uma notícia aqui que eu fico, meu Deus do céu, como alguém gasta tanto dinheiro com uma coisa tão, se for ver, que não tinha necessidade de ser tão caro daqui a pouquinho. Então bora começar então com esse tópico. Olha, eu estou sentindo que está dando umas travadinhas, gente. Eu não sei, não sei o que está acontecendo. Tem que dar uma zoiada na configuração. Mas vamos lá. Vamos lá porque, ai meu Deus do céu. Ai, vamos começar com a fazenda. Como hoje é o último dia, então vamos ter algumas notícias a mais hoje nos tópicos da fazenda. Gente, olha só, esse chá aqui, para quem está curtindo os chás, eu nunca tomei, vou tomar agora, experimentar na frente de vocês. É de romã e cranberry. Deve ser assim, cranberry, tá bom? Vamos ver se é gostoso. Ai meu Deus do céu, tomara que seja, né? Então, gente, o fato é que depois da festa, essa última festa que deu o que falar nas redes sociais, que bombou, muita gente achou que foi totalmente desnecessário. Eu mesmo gravei um vídeo e coloquei aqui. Eu disse também que achei totalmente desnecessário, não a festa. Algumas coisas que aconteceram lá dentro da festa, como, por exemplo, o barraco da Gabi, da Ana Paula. É, o cheiro é bom. E do Evandro, tantas coisas, né, que poderiam ter sido evitadas. Mas, enfim, bebida, né, gente? O calor, tudo ali que já estava entalado na garganta de muitos eles, depois que se reuniram, claro que ia dar naquilo. O fato é, gente, que o Marcos Mignon, ele é muito querido por todos e, segundo as pesquisas, né, ele está sendo, realmente, o melhor apresentador, segundo as pesquisas, apontado como o melhor apresentador da Fazenda. Ou seja, com certeza, ele já está carimbando o passaporte para a segunda temporada dele, tá? No caso, a décima primeira. Tomara que tenha. Tem muita gente que não suporta, mas tem gente que gosta. E tanto gosta, gente, que realmente foi o maior sucesso, alavancou a audiência da Record para o horário. E aí, gente, olha só, lembra que teve todos aqueles... eu sabia que isso ia acontecer. Algumas pessoas lá, os ex-piões, levaram algumas... ex-piões, né? Eu tinha entendido que eu tinha falado ex-piões. É mais ou menos isso. Eles levaram algumas informações ou deram dicas do que está acontecendo aqui fora. Então, eles ainda, no meu ponto de vista, eles ainda são... estão confinados, né? Isso aconteceu a festa antes de ontem. Hoje é quinta. Aconteceu na noite de terça-feira. Então, eles não podem fazer isso, né? Eles não podem levar nenhum tipo de informação. E sobre o celular, gente, segundo... olha só, vou tirar a fotinho aqui do Marcos Mignon e eu não posso esquecer. Eu coloquei aqui, olha, sobre o celular, o Marcos Mignon, no Twitter, escreveu o seguinte. Olha só o jeito que ele escreveu. KKK, gente, vocês viajam muito. Sem câmeras, microfone, uma equipe monitorando todos os movimentos e todas as falas. E vocês ainda imaginam que uma carteira de cigarro é um celular. Lembra que especularam o que podia ser, que estava ali o João Zoli espiando o celular? Na verdade, segundo o Marcos Mignon, não era celular coisíssima nenhuma, que agora a pessoa é fresca. Vai, colocou a torrão. Ah, eu acho que vou precisar de dois. Vamos ver, né? Eu vou colocar um só e vamos ver se vai adoçar esse trem. E aí, o que acontece? Então, não era celular, segundo o Marcos Mignon, era uma carteira de cigarro da Gabi. E aí, teve até alguém que colocou aqui, olha só. Tem que mostrar se a Gabi levou o celular para o João Zoli ou não. Tem que tirar essa dúvida, recorda. Daí, o Marcos Mignon foi e respondeu aqui. Tá vendo, gente? Então, não era um celular, e sim uma carteira chique, é uma da Gabi Prado. Então, ele não levou. Tá, pode até não ter levado o celular, mas que levaram algumas dicas e algumas informações, levaram sim. E o Marcos Mignon ficou chateado, gente. Ele ficou incomodado, na verdade, com esse tipo de situação. E ele falou o seguinte, olha só, cadê? Eu até separei tudo certinho aqui para poder falar para vocês. Olha, ele falou assim, não foi por falta de aviso. Eles passam por uma preparação antes de entrar e contamos com a coerência e hombridade deles. Pena que alguns faltaram com o compromisso. Isso atrapalha o jogo, sim. Aí, teve alguém que foi e colocou o seguinte, pode até não ter levado o celular, mas levaram informações das parciais das enquetes. E isso foi muito incorreto, se eles ainda estão sob confinamento. Eu também falei a respeito disso porque eu acho que não pode. Por isso, sim, gente, que fazia muito tempo que eu não assistia Fazenda. Então, na minha cabeça, eu achava que a festa tinha que ser depois, quando terminasse o jogo, entendeu? Tipo, no final. No final. Terminou a Fazenda, pronto. Aí rola a festa. Agora, antes, é óbvio que alguém vai dar uma piscadinha de olho, vai dar uma soltada de alguma coisa. Alguém vai perguntar baixinho, e aí, como que está a minha popularidade lá fora? Não é? Eu faria isso. Você não faria? Eu ia querer saber como que o povo estava me enxergando. Por mais que eles façam, gente. Você não viu quando o Kaique levou a punição, que perdeu a chama lá? Acho que foi a chama vermelha. Que daí ele estava passando bem de levezinho, assim, tentando disfarçar a informação para a Fernanda Lacerda. Então, é complicado, né? Manter todo mundo ali em ordem, fazer com que ninguém solte alguma coisa. Eu achei que foi desnecessário, não tinha necessidade. Eu acho assim, esse povo que faz isso, que solta algumas pistas, gente, eu acho que realmente são pessoas... Sabe criança? Criança que não tem maturidade nenhuma? Então, eu vejo assim, quem fez, quem fez e sabe que fez, entendeu? Lá no fundo sabe que fez, soltou alguma coisa, para mim, não passa de infantilidade, né? Não tem maturidade suficiente para poder manter a descrição, sabe? É isso aí. Então, deixa aqui nos comentários, gente, que é muito importante o seu comentário também, sobre esse babado da festa e sobre a posição do Marcos Mion, que fica acompanhando tudo do lado de fora. E ele está mais do que certo. Não é isso? Então, bora continuar, gente, tópicos de número 2 na tela para vocês. Gente, o cheiro está tão bom. E o pior é que esse negocinho aqui, eu nunca tomei, esse torrãozinho aqui, é um cubinho doce. Ai, vamos ver se adoçou. Vamos lá? Adoçou. Está ótimo para quemelado, né, gente? Então, bora para o tópico de número 2 na tela para vocês. Nossa, que chá gostoso, caraca. Ai, meu Deus. Tudo agora é Rede Record, né, gente? A Rede Record está em alta. Não sei até quando. Fábio Porchat, vocês sabem muito bem que ele largou, cansou. Não sei o que foi, o bafão que deu ali dentro sobre o programa dele. Na verdade, eu sinto que ele ficou um pouco decepcionado com o caminhar, o rumo que o programa dele estava tomando. Porque ele é uma pessoa desbocada. Quem não conhece ele, gente, vai lá no canal Porta dos Fundos e vai saber realmente quem é o verdadeiro Fábio Porchat. E lá no programa, lá da Record, ele tinha que ser podado. E quando soltava algumas piadinhas, tinha o pi, era cortado, ou seja, não era ao vivo, então tinha edição. E aquilo, segundo as informações, segundo informações colhidas, ele ficou muito chateado com isso. Porque ele se sentia, assim, sabe, preso, amarrado. Daí tinha que ser uma coisa muito engessada, na verdade. Ele não conseguia se soltar. Olha o gás, a cor do botijão tem que ser azul. Você entende? Então ele não podia ficar à vontade e isso foi decepcionando, cansando, até que ele, então, decidiu não renovar o contrato. Só que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com o que fala depois, quando sai de uma empresa, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E o Fábio Porchat tem dado umas... Debochada, na verdade, feito umas piadinhas sobre a Rede Record, sobre o programa, sobre até o Marcos Mion, gente. Olha só, segundo o site TV Foco, de Vitor Pecoli, Pecoli, deve ser, sei lá, como que é? De saída da Record com o fim do seu programa decretado, decretado, Fábio Porchat fez piada com a emissora dizendo que Raul Gil o substituirá e ironizou o colega Marcos Mion dizendo que o dinheiro está sendo gasto com ele, com o Marcos Mion. Bom, olha só, a zoação de Fábio Porchat foi durante o programa Diário Semanal, apresentado pelo humorista Bruno Mota no YouTube. Tinha que ser no YouTube, né, gente? Tudo acontece aqui. Quando ele se transformou no personagem Fabíolo Dias, um fofoqueiro que é uma mistura da Fabíola, raped com o Léo Dias. Abre aspas. Quem vai substituir o Fábio da Record? Vai ser o Raul Gil. É contenção de gastos. Vão tirar o sofá e botar o banquinho. Quem não lembra do banquinho, gente? É mais barato. Está aí economizando, todas as TVs estão, né? Aí é só o banquinho facilita a vida de todo mundo. Brincou ele, mas lembra? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ele estava, com certeza, alfinetando. A única coisa, eu acho que ele está certo mesmo, assim, de ficar chateado com algumas coisas, mas igual eu falei, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então tem que tomar cuidado com as piadinhas, porque elas podem realmente não ser vistas com bons olhos. E aí a pessoa pode se queimar, né? Aí depois fecha as portas, não tem como voltar. Caso aconteça de querer voltar. E ainda continua, olha só. A Rede Record está gastando todo o dinheiro dela com o Ei Protein para o Marcos Mion. Então, bronzeamento artificial para ele. Os dentes são umas placas brancas que vêm da Antártida. Elas vêm sendo trazidas de barco, fecha aspas. Terminou, então, o Fábio Porchat brincando com a Rede Record. E aí, galera, se fosse você no lugar dele, depois de tudo o que aconteceu, né? O programa realmente teve bastante audiência agora durante esse período da Fazenda. Bateu, olha, altos índices de audiência. Mas antes disso não vinha gerando muito lucro para a Record, não. E você sabe como que funciona trabalhar na televisão. Tudo lá é dinheiro. E aí, galera, o que vocês acharam? Você faria isso? Você acha que é legal essa atitude dele de brincar com a Rede Record? Como eu disse, ele tem todo o direito de ficar chateado, igual eu, saindo de uma empresa. Fiquei chateado com muita coisa, mas nem por isso eu fico aqui falando, entendeu? Eu falo com as pessoas mais íntimas, em off, as coisas que eu considerava que não era legal. E é assim, não é verdade? Porque nada é perfeito. Mas falar assim para todo mundo saber é complicado, né, gente? Então tem que tomar cuidado, Fábio Porchat, porque, como eu disse, não sabe o dia de amanhã e pode estar cuspindo no prato que comeu. Mas boa sorte para ele, que eu acho que vai estar na Globo. Se eu não me engano é isso, mas mais informações eu trago aqui. Então bora para o próximo tópico, o tópico de número 3 na tela. Não vou ser. Ai, gente, olha só. Lembra que eu tinha comentado esses dias num videozinho curtinho, falando sobre a separação desses dois? Aí, porque assim, naquele mesmo vídeo eu comecei falando sobre uma matéria que eu vi no site TV Foco e aí eu gosto de confirmar vendo em outros sites para ver se todos eles estão falando a mesma coisa para não ser fake news. E parecia que era, sim, fake news, mas não do site TV Foco. Segundo as informações que estavam colhendo ou, aparentemente, o povo estava vendo, observando que eles não estavam mais coladinhos como lá dentro da fazenda, né? Porque eu acho assim, se está no começo e amorzinho para lá, amorzinho para cá, estava lá na fazenda mostrando, esfregando a nossa fuça, então tinha que continuar aqui também, por que não? Aí, segundo a primeira informação, os dois tinham se separado pelo excesso de ciúme da Luane Dias. E aí, o Léo não estava mais afim, não sei o que lá. Aí, horas depois, eles foram lá e desmentiram, na verdade, postando a mesma foto que eu ainda mostrei no mesmo vídeo. Só que agora, gente, as pessoas estão falando que sim, eles separaram sim. Ou seja, é ou não é, gente? Não é complicado? Fala a verdade, caramba. Aí eu pergunto assim, eu estava pensando em falar essa matéria para vocês, aí eu fiquei me perguntando, Adriano, mas o que você tem a ver com isso? Se eles estão ou não estão juntos? Tudo! A gente tem tudo a ver, porque a gente acompanhou o começo, a frescurinha, tudo. Por que não pode saber se eles estão mais juntos? Não é? Se estão juntos, legal! Fala abertamente, claramente. Não fica soltando palavrinhas. Como que é respeito? A outra de quebrada. Lembra que eles postaram a mesma foto? Ela postou de quebrada e ele respeito. Ah, gente, esses são amigos, legal! Que sejam felizes como amigos. Mas se estão juntos, mostra para todo mundo que vocês estão juntos, e acaba com esse boato, na verdade, essa fake news, que vocês estão separados. Porque senão a gente fica aqui sem saber. Vai mudar alguma coisa na minha vida? Não, não vai. Mas eu quero passar a informação correta. Não é verdade? Agora fica nesse lenga-lenga, tá, não tá, tá, não tá, tá, não tá. É para ganhar ibope. E por fim ganha, né, gente? Mas independente se estão ou não estão juntos, eu desejo muita sorte para os dois. No dia eu falei que ela é bonita, ele também. Várias pessoas discordaram. Falaram, onde que ele é bonito? Uai, gente, tem gosto para tudo nesse mundo. De repente alguém pode achar ele bonito, não é verdade? E ela também. E assim vai, né, gente? Que eles formam um belo casal, isso daí depende do ponto de vista de cada um. É muito subjetivo isso daí, né? Então cada um olha de um jeito e acha de um jeito e pronto, acabou. Mas que eles sejam felizes, né, gente? Então bora para o próximo tópico, tópico de número 4 na tela para você. Mas antes, preciso molhar com ela, gente. Só um momento. Vamos lá? Ai, meu Deus. Olha só, quer ver? Deixa eu tampar aqui. Quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa? Que não sabe o que faz da vida. Eu falei, eu preciso falar. Vocês não aguentam mais. Olha só. Dole uma. Vai escrevendo. E aí você diz se você acertou antes de colocar a mão. Aliás, agora. Porque eu ainda não mostrei, né, gente? Não, não mostrei. E aí, gente? Se você não viu também aí pelo site da vida, os outros canais, quem é este bebê que realmente era fofuxo, né? Mas pela foto preta e branca é uma foto antiga, né? Essa pessoa daí da foto já cresceu, já está bem crescidinha e está numa maré bem baixa é o Eduardo Costa. Gente, eu estava vendo a Márcia Fernandes, a vidente, né? A se incentiva, Márcia Fernandes, e ela estava falando assim, falei que eu ia tomar, né? Espera aí. Ai, gente, muito gostoso, mas eu vou ter, sim, que colocar mais um quadradinho desse, porque está gostosinho, mas precisa de, pelo menos, um pouquinho mais de doce. O adoçante, ele adoça mais rápido. Então, o Eduardo Costa, segundo a Márcia Fernandes, está vivendo o seu inferno astral. Entendeu? Então, por isso de tantas polêmicas. E ele postou, gente, esses dias, até separei aqui um texto que ele fala. Deixa eu só achar certinho. Eu coloquei bem no finalzinho, aqui, ó. Ele disse o seguinte, esses dias atrás, acho que no dia 11, e uma coisa assim, falando o seguinte, uma postagem lá nas redes sociais. Estou dando um tempo no meu Insta, estou cansado e meio contrariado com algumas coisas, sabe? Então, resolvi dar um tempo por aqui. Mas quem quiser me achar, é só ir. É só ir aonde? Não sei. Mas o fato é, gente, que ele... Foi esses dias, hoje é dia 13, eu acho que tem dois dias isso. Aí ele vai e me posta essa foto aqui, ó. Olha, gente, está travando aqui, ó. Está vendo? Vocês estão vendo aqui, ó? Está travando? Ah, meu Deus do céu. Eu tenho que ver o que é isso. Porque, né, estava funcionando bonitinho. Deixa eu apagar e acender de novo o fogo. Calma aí. Apagar, acender de novo. Enfim, galera, deixa aí rolando, depois eu vejo o que está acontecendo. Mas olha só, o fato é que eu acho que ele não sabe o que ele quer da vida dele, né? Ele realmente está precisando de um momento para ele poder se encontrar, porque ele está completamente perdido, pelo menos é isso que eu noto. Porque uma pessoa que postou, aí tirou, posta de novo e tira. Ou seja, não mantém opinião. Aí depois tira, põe de novo o negócio, fica tirando, sabe assim? Aí fala que vai dar um tempo, um tempo de dois dias, né, gente? Eu acho que daí realmente tem alguma coisa acontecendo. O quê? Não sabemos. Mas tomara de verdade que o Eduardo Costa se encontre e saia, né, gente, desse olho do furacão, porque realmente não é uma situação agradável. Não é? Porque daí fica assim uma pessoa que não passa credibilidade, não passa firmeza naquilo que fala, sabe? Se eu falar para todo mundo, anunciar para todo mundo que eu vou dar um tempo nas redes sociais, gente, é um tempo. Não é um dia, dois. Não é verdade? Às vezes o tempo dele é curto. Mas assim, por exemplo, igual aquele cantor lá, o... Esqueci o nome, aquele lá, gente, de cabelinho, o... Enfim, aquele que foi... Como que é? Ter um ano sabático? Tiago York, é isso? Tiago York. É uma coisa assim, isso é tempo, né? Você realmente, ó, se afastar de tudo e pronto, acabou, né? Agora, eu fico... Eu fico... Eu não sei. Eu fico meio pensando o que será que está acontecendo com o Eduardo Costa para estar se envolvendo em tantas polêmicas, né? Aí pode alguém falar assim, ah, mas Adriano, isso não é polêmica. É, de uma certa forma, é. Porque assim, por que que ele então falou que ia dar um tempo e aí agora aposta de novo? Não é, gente? Está todo mundo ligado, mas como eu disse, mesmo com todos os blá, blá, blá e as coisas esquisitas que ele tem feito, tomara que ele não se queime, não queime, não prejudique a carreira dele com essas atitudes, não é? Porque, olha, para construir uma carreira, gente, é muito difícil. Agora, para destruir, é assim, ó, pá, pá, pá. Você sabe disso, né? Um segundo destrói tudo. Então, toma cuidado, Eduardo. Muita sorte para você e, olha, melhora aí nessas postagens, no que você fala, no que você escreve, tá? Não que você não tenha que ter opinião, mas tem que tomar cuidado, só moderar certinho e aí você vai ser, continuar sendo muito feliz, tá bom? Então, sucesso. Então, bora para o próximo tópico, tópico de número 5 na tela para você. Eu falei que hoje a gente ia falar bastante da fazenda e, mais uma vez, gente, essa festa, na verdade, o show de horror, né? O trem fantasma deu o que falar, continua dando o que falar e eu fico pensando, meu Deus do céu, até quando, né? Teve alguém que escreveu no vídeo de ontem falando assim, não, relaxa, calma que isso aí vai passar. Quando terminar a fazenda, passar uma semana, duas, três, todo mundo cai no anonimato de novo, segundo lá, tá o comentário. E é verdade, né, gente? Acontece com todos os reality shows. Esfria, acalma, né? E aí cada um vai seguir sua vida e é isso aí que acontece. Mas enquanto isso não acontece, olha, gente, esse fogo tá me incomodando. Olha isso. O que tá acontecendo, meu Deus? Não é? Ah, pai poderoso, viu? Que preguiça. Vamos lá. Olha só o que que tá acontecendo, gente. Cadê, 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 cadê? Olha, Gabi Prado rebate comentários de Evandro e o chama de fiscal de camisinha. Hum? Gente, olha só. O clima pós-festa lá na fazenda continua tenso e nesta quarta-feira, dia 12 de dezembro, ou seja, ontem, Gabi Prado usou suas redes sociais para se defender dos comentários do Evandro. Ou seja, um ataca o outro e cada um fica se defendendo, né? Ou seja, não tem ninguém certo, ninguém errado. Todo mundo é doido, sabe, gente? No meu ponto de vista todo mundo é doido. E olha só, feitos durante a entrevista, os comentários que o Evandro fez durante a entrevista lá para a Flávia Viana da Record, o humorista alegou que o casal não usou métodos contraceptivos em suas relações. Hum? Abre aspas. Ela não respeita o público feminino, isso o Evandro falando, tá? A gente tinha patrocínio de camisinha, e é verdade, lembra? Que ficava mostrando o tempo inteiro? na casa e eu não vi ninguém usando. Uma pessoa que tem 30 anos e faz isso não pode falar de empoderamento e respeito. Se eu não represento os gays, você não representa a saúde pública. Uma mulher consciente e empoderada leva um bom preservativo, disse o Evandro. E ela, para rebater, falou o seguinte, abre aspas, fala Gabi, eu estou cansada de tudo, sério, acho até fiscal de camisinha, não, acho não, agora até fiscal de camisinha tinha dentro da fazenda. Deus, cuida do coração desse tipo de gente ruim. Fecha aspas, disse então Gabi Prado. Olha gente, analisando tudo isso aqui, eu estou cansada de tudo isso. Não, não está cansada, mais uma vez, né gente? Não está cansada porque ela adora um barraco mesmo. E ela não gosta só de um simples barraquinho, ela se joga mesmo. agora, agora até fiscal de camisinha tinha dentro da camisinha. Uai gente, ele fez algum comentário estranho, errado, não é? Se tinha lá a camisinha, por que que não usou? Né? Então deixa aqui nos comentários o que que você... Gente, olha, parou. Olha isso aqui, está paradinho. Que chato, né? Mas vamos lá, qualquer coisa eu tiro esse fogo daí porque está atrapalhando, mas vamos lá. deixa aqui nos comentários o que você achou mais uma vez, né? Está cansativo, né? Essa fazenda, não está gente? Já deu, não deu? Mas vamos até o finalzinho, tá? Hoje tem, hoje é quinta-feira, dia 13, tem, não esquece, tá bom gente? Então bora, olha, olha o fogo, está meio estranho mesmo. Então vamos lá, vamos para o próximo tópico, tópico de número 6 na tela para você, gente. Ah, isso aqui também está dando o que falar. Olha só gente, isso aqui é a foto do casamento da Isis Valverde lá com o marido dela e aqui, olha, nesse cantinho, dá para ver mais ou menos? É um frasquinho com o umbigo do bebezinho dela, entendeu? Ela colocou aqui e aí chamou a atenção do público. Várias pessoas criticaram, outras falaram que não tinha nada a ver. Eu, no meu caso, eu lembro que minha mãe, ela colocou, quando cai o umbiguinho, dentro de uma caixinha com talco. E eu lembro muito bem que eu devia ter uns 6, 7 anos, mais ou menos, 6, 7, 8 anos, por aí. E minha mãe foi e enterrou, sabe, assim que dizem que tem que enterrar. Eu não sei como que funciona isso, gente. Eu, particularmente, acho muito nojento, sabe? Eu acho que não tem que guardar nada de umbigo, caiu, já leva não sei para onde, tem que se informar direitinho. Agora, ela colocar o umbigo dentro de um frasquinho, né, olha só, do jeito que está aqui e colocar aqui dentro e do lado do porta-retrato do casamento. O que será que quer dizer esta imagem, na verdade? Será que é algum ritual? Vai saber. Olha só, a atriz contou que o umbigo do filho, Rael, aquele resquício de cordão umbilical, caiu. Mais do que isso, Isis guardou umbiguinho em um vidrinho, como vocês viram, deixado próximo ao porta-retrato com a foto do seu casamento. E aí, olha só, ela colocou na legenda, meu menino está crescendo, hashtag umbiguinho caiu. Até aí, tudo bem, né, gente? É que eu acho estranho. Sim, se ela acha que é normal, legal, beleza? Entretanto, muita gente começou a discutir nos comentários do post, como sempre em todos os posts dos artistas. Algumas pessoas apontaram o fato de Isis ainda não ter mostrado o rostinho do filho, enquanto outras deram aquele pitaco sobre o que deve se fazer realmente com o umbigo do recém-nascido. Tem umas que falou assim, olha gente, não reclamem, ela já, como que é? Ela já está mostrando o umbigo do bebê no frasquinho. Aí teve outra que falou assim, vocês estão discutindo se ela mostra ou não o bebê. E eu estou aqui pensando em quanto tempo esse umbigo demorou pra cair. E mais uma que já foi mais assim, falou assim, esse povo só sabe criticar. Deus me livre, se a pessoa mostra a criança, não se é criticada. Tipo, não sabe segurar, não sabe isso, não sabe aquilo, é uma péssima mãe. E se não mostra, é aquela frescura também. Que meu Deus do céu! E olha que é verdade, né gente? E teve outro que falou assim, minha mãe também guardou nossos umbigos no vidrinho. Até o dia que eu ouvi de uma senhorinha bezedeira que aqui em Minas, aqui de Minas, que o umbigo quando cai precisa ser enterrado. Aí minha mãe fez certo. Devolvido para a mãe Gaia. Senão a criança não se aterra, não prospera. Olha gente, é que eu gostei da mãe Gaia. É mãe terra, né? O que quer dizer? Então minha mãe fez certo, ela enterrou certinho. Não pode deixar o umbiguinho aí no vidro. Tira e guarda. Guarda não, quer dizer, enterra. Entendeu? Procura um lugar legal e enterra lá, não pode. Tá? E outra, fica estranho mesmo ver o umbiguinho aqui, ó. Não é esquisito? Eu acho estranho, gente. Então a pessoa passa lá perto da penteadeira, sei lá onde que é isso, aí você olha a foto e olha o umbigo, um pedaço de carne podre lá. Ai! Olha gente, carne podre. Não é que fica podre, mas não é estranho, fica seco. Ai, me dá um certo troço assim por dentro. Não sei. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou então desse gesto dela colocar. Eu sei que é bonitinho para ela tudo, mas eu acho que não sei. Tá bom? Então bora lá para o último tópico, tópico na tela para você, gente. Lembra que eu falei no comecinho que tem pessoas que gastam dinheiro, meu Deus, gastam uma fortuna às vezes com coisa boba? É esse daí. Mais uma vez, Wesley Safadão surpreendeu todo mundo ostentando. Ou seja, quem pode, pode, quem não pode, fica quieto igual nós ou chupa o dedo. Mas que eu acho que é totalmente desnecessário, eu acho. Eu sei que ele faz o dinheiro dele, gente, olha o que ele quiser, mas o que vocês vão ver, olha só, gente, presta atenção. Com agenda cheia de compromissos, segundo o site TV Foco de Francisco Almeida, tá? Wesley Safadão continua faturando uma verdadeira fortuna com os shows que realiza pelo Brasil. Tanto que fez outra, o cantor fez questão, gente, de ostentar e acaba virando assunto mais uma vez, né? Uns achando bonito, legal, e outros criticando. E de acordo com informações do Léo Dias, Wesley Safadão arrematou, arrematou, acho que é no leilão, né, gente? Leilão mesmo, olha só, arrematou uma égua na terceira edição do leilão Rancho Vale Rico, ou seja, só vão rico, não é pra nós, gente, que aconteceu no fim de semana. Agora, pasmem, estão sentados, estão deitadinhos? preparem-se, olha só, gente, presta atenção, é uma égua, tá? Uma égua, não é que eu estou desvalorizando a bichinha, mas olha só o preço, ele pagou, gente, um milhão de reais, na verdade, é um milhão e onze mil reais seiscentos, parará, tá? Pela éguinha, pocotó, 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 que éguinha mais cara, pocotó, 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 gente, o que que é isso? Um milhão de reais por uma égua, o que que ele vai fazer com essa égua? Wesley, safadão, conta pra gente, por favor, eu quero muito saber, ela é feita do que? É ouro, o que que tem nessa égua, gente? Não é? É caro mesmo, assim, um milhão, uma égua? Você aí que tá assistindo a gente, que tem fazenda, que tem sítio, né, gente? Ou conhece alguém que tem, faz favor pra mim, pergunte quanto custa uma égua pra saber se realmente é tudo isso, um milhão de reais, olha, é praticamente uma mega cena, né, de alguém ganhar um milhão de reais, meu Deus do céu, é muito dinheiro, dá pra comprar mais, não sei quantas casas populares, umas três, quatro casas, ó, pra você ver, gente, né? Não é da gente ficar, assim, de boca, arreganhada, e aí, quem não lembra, quando ele comprou o dom, o cavalo, né, de presente pro dom, aliás, o dom é o filho dele, não é isso? Comprando o cavalo de presente para o dom, é, e, o animal, gente, também custou uma fortuna, mais de dois milhões e duzentos mil reais na época, e foi dividido, ainda foi dividido, em quarenta parcelas de cinquenta e seis mil reais, meu Deus, eu faço uma parcela, eu compro, sei lá, uma cueca, vamos dizer assim, eu parcelo lá em três vezes de trinta reais, eu acho muito, agora quarenta parcelas de cinquenta e seis mil reais, aí depois vai e me compra, né, arremata uma ego de um milhão de reais, gente, é porque tem muito dinheiro, né? Esse povo, tá vendo? Tem que tomar cuidado, que o dinheiro acaba, e a gente viu, eu já vi vários artistas, que hoje estão, pobres de marredecer, porque não souberam administrar o dinheiro, né? Ostenta com carro de luxo, com casa luxuosa, né? Aí compra casa na Flórida, compra não sei aonde, vai em Dubai, gasta, compra joias, até dizer, chega, né? Eu sei, igual eu tô falando, dinheiro é deles, faz o que quiser, mas dinheiro acaba, né? Do jeito que vem, vai, ainda vai mais fácil. As pessoas não sabem guardar, né? As pessoas, tem muita, não tô falando que ele não sabe guardar, tá, gente? Eu tô falando que alguns artistas não souberam guardar e deu no que deu, aí vai lá no programa da Sônia Abrão, ó lá, Sônia, tô falando do C, aí vai no programa do, lá, do Mingo Show, lá do, do menino lá, que eu escutei lá, né? Pra poder chorar bastante, aí ninguém aguenta aqueles dramas, aí fala que todo mundo esqueceu, ó, gente, o Geraldo Luiz, tem que tomar cuidado só isso, né? Então que ele faça bom proveito da Eguinha Pocotó dele, de um milhão de reais. Não pode ser o Eguinha Pocotó não, gente, Pocotó não, Pocotó não pode ser, por um milhão deve ter muita coisa, ele é muito, eu acho que tem pelo de ouro, só pode, não é possível. viu? Ai, meu Deus do céu, vamos apagar esse fogo logo, gente, tá me incomodando esse trem, vamos lá, um, dois, três, e apaguei. Nossa, mas que coisa, eu não sei o que tá acontecendo com isso, mas enfim, gente, chegamos ao fim de mais um Tópicos Quentes, quero agradecer de coração, não tivemos tópico na terça, na segunda, terça e quarta, por falta da internet, mas graças a Deus voltou, tá tudo funcionando bonitinho, mas eu agradeço por vocês terem visto os outros vídeos, comentado bastante, eu fico bem feliz, então comentem nesse também, tá? Por favor, Tópicos Quentes tá aqui pra gente trazer muito mais conteúdo num único vídeo, tá? Bem assim, bem legal, bem dinâmico, pra gente poder então interagir, eu adoro quando vocês comentam, eu faço de tudo, vocês sabem disso, pra responder o maior número de comentários possível, e se eu não consigo, gente, eu vou dando um coraçãozinho pra mostrar, ó, tô aqui te vendo, e vamos lá, vamos continuar, mas antes eu peço, claro, seu generoso e amigo like, que é muito legal, você viu que essa semana a gente entrou em alta de novo, graças a Deus e a vocês, muito obrigado, então quanto mais like tiver melhor, compartilhe nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, chama todo mundo pra cá, boca a boca, chegou, gostou, então senta, fica à vontade também, pega o seu chazinho, sua cerveja, né, o seu cunhaque, e a sua água, o seu suco, mas fica, água de coco agora nesse verão, né gente, fica à vontade, se inscreva e não esquece de ativar o sininho, pra receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo, galera, no momento é só, eu volto mais tarde, tá, não esqueçam que hoje é a final da Fazenda 10, quem curtiu a Fazenda, ou quem está curioso, vamos assistir, ainda dá tempo de votar, hein, e aí o que acontece, terminou a Fazenda, eu gravo um vídeo rapidinho comentando como foi o babado, ai meu Deus do céu, vamos ver o que vai acontecer, quem vai ganhar, gente, já vai deixando aqui, é o Rafael, hum, é o Kaique, hum, é o João, tá bom então, mas no momento é só, Tópicos Quentes volta amanhã, se Deus quiser, às 18h15, horário de Brasília, gente, um forte abraço bem grande no coração de todos vocês, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!